Bom, mais uma vez aqui no município de Rolim de Moura, a Carreta do Amor, fazendo vários atendimentos a várias mulheres aqui do município. A gente vai conversar com a doutora Vanusa, que vai explicar um pouco mais desse atendimento, quantas mulheres serão atendidas, enfim, qual é o objetivo também, dessa vez, da Carreta do Amor aqui no município de Rolim de Moura. Doutora, mais uma vez a carreta está aqui, enfim, várias mulheres serão atendidas, enfim, fala um pouquinho desse atendimento que está acontecendo aqui hoje. Bom dia, Mário. Grata à TV Record, que está aqui para dar essa cobertura, esse atendimento que eu considero de extrema importância. Então, o objetivo da Carreta do Amor aqui, que é uma parceria do Hospital do Amor com o Leilão Direito de Viver, a equipe da Amiron, da qual eu sou a presidente. Então, eu estou representando o Leilão Direito de Viver aqui no nosso município. Então, essa bênção, né, recebemos a carreta de novo para prevenir contra o câncer de mama e este ano com a novidade que é o Papa Nicolau, preventivo do câncer de colo uterino. Mais ou menos, quantas mulheres serão atendidas aqui? Entre hoje, amanhã, enfim, começou ontem, na verdade, vai até o dia 29. Exatamente. Então, assim, as mamografias foram pré-agendadas, documentos foram encaminhados, gerou um prontuário para cada paciente no Hospital do Amor em de Paraná, que é o nosso hospital de prevenção, uma unidade fantástica que temos lá. E o preventivo de câncer de colo uterino é por livre demanda e isso é bem bacana, porque nós temos vagas para 30 mulheres no período da manhã, 30 mulheres no período da tarde, podendo até acrescentar um pouquinho mais, né, com a enfermeira Paula, que é fantástica, maravilhosa. O nosso Papa Nicolau, coletado aqui na carreta, não é aquele lâmina feita com fixador, que pode, às vezes, em alguns casos, mascarar alguma célula. Ele é coletado, pega a escovinha, coloca num meio líquido, então as células chegam fresquinhas para ser examinada no laboratório do Hospital do Amor. Muita confiabilidade, né, e eu costumo dizer que o bacana disso é que nós estamos à frente, o que há de melhor na América Latina, né, o que a gente tem para oferecer. E o que mais? Se encontrar alguma célula cancerígena, que o que é o câncer? Por que é prevenção? É porque vai pegar no início, né, vai poder, essa mulher vai ser acompanhada pelo Hospital do Amor em de Paraná. Digamos que pega uma lesão intrapitelial no início ali, nossa, essa célula aqui, ela está meio feinha, está irregular. Essa mulher vai ser chamada pelo Hospital do Amor em de Paraná, vai ser feito o procedimento lá mesmo, a gente tem o ginecologista, então essa mulher vai sair com uma célula ruim. De manhã à tarde ela vai estar em casa curada, né, porque é um procedimento muito rápido e seguro e ela vai receber um acompanhamento, né, a gente não vai perder essa paciente de vista. E a gente tem o SUS, graças a Deus o Brasil tem o SUS, mas às vezes a demanda é tão alta que essa paciente fica tantos tempos na fila que acaba, quando chega para esse atendimento, essa célula já está muito mais avançada e às vezes um câncer, né. E o que a gente quer um dia, o objetivo da carreta do Hospital do Amor é um dia a gente falar, nós não temos mais câncer de mama aqui na nossa região e câncer de polo uterino, porque as mulheres estão vindo para a prevenção. Doutora, dessas mulheres que estão aqui, enfim, hoje como é que está a situação do município de Rolim de Moura? Há muitas mulheres se tratando, enfim, contra o câncer? Temos bastante mulheres em tratamento, mas hoje a gente percebe que já estamos pegando essas pacientes numa fase boa de tratar, né. E isso é muito bom, já está diminuindo aquela incidência de pegar o câncer em fase muito avançada. Ainda pegamos uns casos que às vezes as mulheres ficam retraídas de vir, né. Então a gente faz esse convite, venha um atendimento humanizado, muito tranquilo. E eu sempre gosto de lembrar que nosso mamógrafo é melhor do que Albert Einstein, né, com todo respeito. Então a gente sempre faz essa comparativa com o que há de melhor no Brasil, mas nós temos os aparelhos melhores da América Latina. Ainda há muita fake news também, ah, é a mamografia que vai fazer gerar o câncer e tal. E não é verdade, né, mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. É com a qualidade muito bacana e a gente só lembrar que às vezes a gente está com a dor no dedo, uma dor na costela e a gente quer ir no hospital fazer um raio-x, né. E a mamografia nada mais é do que um raio-x da mama. E a mamografia nada mais é do que um raio-x da mama.